Quero agradecer o pessoal da JR Auto Shopping, eles fazem várias peças em 3D aí, pessoal lá de Manaus E eu comprei aqui a lente da Luiz Cortesia, olha pra vocês verem Essa é a lente bem bacana, as minhas Luiz Cortesia aqui estavam sem lente E essa aqui estava sem esse botão, comprei com eles também, um botão bem bacana Olha pra vocês verem, esse aqui é o original, esse aqui eu coloquei a lente, esse aqui é o botão original Bem bacana, comprei deles lá, comprei também o coisa aqui de regular Esse pino de regular aqui o meu não tinha, esses botões do retrovisor elétrico Bem difícil de achar isso aqui, comprei com eles também, olha pra vocês verem, bem bacana Comprei as lentes, mandaram os adesivos aqui também, olha pra vocês verem o acabamento do botão aqui Deixa eu focar a câmera, foca a câmera, aí, olha o acabamento, que bacana Agora cadê o do retrovisor elétrico, olha aí Bem, esse aqui estava um pouquinho molhado que eu estava, olha aí Foca a câmera, bem bacana, quero agradecer o pessoal E falo pra vocês, pode comprar porque é de qualidade, hein